O apelo às generosidades portugueses, num peditório a nível nacional que termina domingo. A Universidade da Beira Interior está a apoiar mais de 100 alunos através de um fundo de apoio social. A iniciativa tem como objetivo travar a saída dos estudantes por causa da crise. Os números não enganam. Cerca de 300 alunos abandonaram as aulas na Universidade da Beira Interior desde o ano letivo anterior. Em alguns casos nós não sabemos exatamente porquê. Não sabemos se é por dificuldades económicas, se é por outras questões, mas estamos a tentar perceber porque é que é. Supondo que seria por isso, criou-se então este fundo e reforçou-se este fundo de apoio social, que no fundo foi isso que nós fizemos este ano. Trata-se do fundo de apoio social devido ao aumento do número de candidaturas. Os alunos abrangidos ultrapassam a centena numa tentativa de evitar a saída de mais estudantes do ensino superior. A Universidade fala do reforço do fundo. A Associação Académica concorda com a medida, mas corrige as contas. Em 2012 e 2013 houve um aumento das propinas para o limite máximo que há na Universidade da Beira Interior. E esses 37 euros, se não estou engano, esse aumento a nível de cada estudante, permitiu que, na altura, o antigo reitor decidisse a criação do fundo de apoio social com esse dinheiro a reverter para o fundo de apoio social. Em resumo, o fundo existe, mas foi reforçado à custa da cobrança da propina máxima na Universidade da Beira Interior. O facto é que a verba não está esgotada, refere à Associação Académica, e os estudantes apoiados agradecem. Eu considero o fundo muito importante para a ajuda do pagamento das propinas, como residência. É uma mais-valia ao fim do mês para fazer os meus pagamentos. Os alunos que usufruem deste auxílio colaboram nas bibliotecas, nas atividades culturais e desportivas, e ainda nas cantinas e nas residências. Uma espécie de retribuição social, dizem os responsáveis da Universidade, que é desta forma que se promove a solidariedade e equidade, e como fim, a redução do abandono escolar.